A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VIVA 98.8 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é o ministro? que eu acabei de me ir embora, eu não posso fazer isso . E eu digo que eu estou aliado em casa-feira e euteringi porque... ela vai gostar de mim e dizer que eu não tenho nada Não é só eu falar, não é? Ele não falou para o ministério. Eu não falei para o ministério, mas ele não falou para o ministério. Ele não falou para o ministério. Ele disse que a secretaria general não exigiu. Ele disse que ele não tinha problema de política. Ele disse que ele não fez nada. Ele disse que ele disse que ele não fez nada. E a gente não tem que se tornar com a minha senhora, mas, não tem que morreria. Mas eu não tenho tanto que morreria, mas eu não tenho que morreria, mas eu não tenho que morreria. Eu não tenho que morreria, mas nós morreria. o governo com o governo. Além da minha família, é uma família que eu tive uma mulher que eu fiz o ministro que eu fiz um ministro que eu fiz um ministro que eu fiz um ministro em meu nome. Nós fazemos isso, Zafial-Bear, nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Nós fizemos um telefone Mas quando eles falaram, os seus muestros deles não adoram o programa. Então, a gente deixou a processar o governo da Forca. Eles dizem que nós teremos que o ministro do governo da Forca, mas é que eles se mantêm aos mais mortos. Como que elas estão usando o ministro da Forca, o governo da Forca. Nós temos que fazer isso aqui. Vocês seguem eles. Zéa, fa mana iran. Fa, nis auta fa atelu, nraidea, nis a avdea veti ambadketi, maneli, fi efta, niam nizaiwe, iréu ministra iréu dia, tia naiki ministra, consej de ministra, tia natike consej de ministra, fa, consej de governo, mayansati, tia manaiki anate matua anradzuela, fa, manaiki anate matua birziki. Zéa, 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 nama napeira oulder, zéu, seu, amtikiam tenzou, Zainu seu, a seu andreu, Dindindindireu muvansa, anakuru. Zainu seu, Itan Baoka Malagazi, Amni zai, Fietzki ni ministra, Nani muvansa, amni kapubeni. Yonu tukunzani na monapira woldera, Anumeza tika, Fana zavanan, Pya inu, Ameta atika, Ni, atotiki gamba we, Ni zavata, Amni zainu seunahe, Guvernemanta, Exekutiva, Concei de ministra, Concei de guvernemanta, Naman apira woldera. Ni zavata, mazava, amzanditareta, Zainu maiz na demais na izan, Naman amurusia vunana, Maiz na demais na satia, Atram zainu e fanan russiniemta, Iretu, ulna iretu. Nia viam nitro amuvansa, Sa, ra, valmanana na, Ra, tzira, ka, ri, zafi, alber, Nandusneemt, Zainu fa, Antan setziketetu fa, Amza vtunzou, Oore fa, Nu e verna fa, Meti lamdamman rara, Sa, ti, Nidro naat guvernemant, Arzareu, Devo, maikia, Mi tunraizai, Manusneemt, Traizai, Ardia, Manamaisna nirara, Nizava ta, Mazava nef, Mazava amzand, ditzanzan, Nama namuristia vunana, Deet sou. Amzo ezaka, Anamaisina nandara zo, Diya, Missi, Tetke, Anakurtanana, Nizava, Ta mazava, Deet simi uva, Mitzan, Nimuvansara, Valmanan, Muvansa zafelber, Muvansa, Tziraga, Tchimiuvamintzfanyanaputkenti lalanafamanani krizetumatagastiarati. Tchimiuvamintzfanzavata kenrensi matematesani atramzo tzikiamtenzau nin ninna metoe nanousunin fayderut, nin ninnafanlourana prime minister, nin ninnafanlourana ullomambra nguvernement, nin zavata ma zav, diat si te ana tan tera ka lefe deuruta zarew, fa ana putke zan fay deuruta zanyaren dikenzai, si te andam man rara yitom tifireneneti, fa ana kurutana, si sakat sakana, ni fa ma ana nikrizetumatagastiar. Metmisi ni ullara yi naromre ullana pdirnaona atku virene mantereum manana finiavan. Te andam rara atku, te yid txamfandamina nan krizetumatagastiar, fa lefoutuke vtrakapu ben mfei ni muvansa telu, dia txoutra kurtana ni rara pirenena etumatagastiar. Ar dia mpunga traizande eter et zani, etse andaniyande wantura valmanana txumanaikyan ni u fidira nung guvernementiu, etse kileninefa, dia nlazare ullana pdirnu ministra fadia midi txayar nazo alalana tam na andrematura valmanana. Raouut andrematura valmanana txumanaikyan le guvernementa, nefan manmiya lalana nyulni wawanatin le guvernementa ma zav, ana kuruntana le guvernementa txiken zani nui dira nyo. Andrematu zafel bera etse kileni, mlaza, fadse manikin fidira nyulni wawanatin le guvernementa, nyulni nef takan andrematu tabera, mlaza fadionat guvernementa are andrematu zafel bera, yan nu afaka manala atu, matu andrematu zafel bera ni erteretnu afaka manala zyaw, sati erteretnu fan andrematu zafel bera zan nu, napide traiz tau, ar zain ma, mapseu le fanakurtana na we, andrematu zafel bera zani, sati manikini dira nyulni wawanatin guvernementa, nefadiyan rematu tabera zan nu, mlaza fadion matu zafel bera, napide traiz yawanatin guvernementa, dikyan zan, tuve mnandematura valmanan, tximana kyan nyulni wawanatin guvernementa, tximana kile guvernementa, sangi mandefa uula wawanatin guvernementa, ana kuruntana, izan guvernementa izan, mba atatira kan lewe, tse keni guvernementiu, kadiyawurafana, sikurtan, tui zan ratemuande matura cire gaza yifat, sinan na usunin fadurut, ndzavata, ti na umari, narmila zavayna nefana amana mauritsia vunana, dea txut, matuna na usunin fadurut, diya manik nzavabola zan zan fadurut zani, ni zavabola zan fadurut, de zavata maru dya maru, raftin na de txut, uvanan krize tumadaga stiara, yiru somfif dyanan an nifirene na malagasi, ardiyamish fitunrana tete zamita, ikyara karay zan fiftiana na izani, fa vola zani ufaderut yu mazava tzara nefawwe, zan fitunrana tete zamita, ikyara karay nfiftiana na izani, ni leben, ni mtarcazi, ni fluambun rindr, vola za omni artikla fatelwe, andrematuwa andri nirina radzwella, andrematuwa andradzwella, zelan nou leben zan tete zamita i zani, ardevo la za omni zani, faderut zani, nyan rekt zani, enrematuwa andradzwella, ma leben tete zamita zani, izen manenrem prime minister, manana fayifana feno, anenrem prime minister, mazava ni artikla 4, izen manenrem ptiambenom gouvernement, mazava ni artikla 5, nin ninna fanudkudinan resak, artikla 6, nin ninna fanudkudinan resak, atonanrematu zafi albera mlaza fa, tsumana na fayifana, itzaba tzaba kamfane nrena, sinfa fifif dyanana ni ulaunat guverne wanta, fififif saf dyanana ni ministra, nifluwa andetezamita, ni artikla 5 ya wamni, sini artikla 6 ya wamni, nifluwa andetezamita, miyarakam prime minister, numanendrin ptiambana, aom guverne wanta, zanwe, fanribribbena, nizavata ko tanzani, farifana nosnile fedorut, diamanaik ni fedorut, diamnizman tulu, nyandini nreetro natin fedorut, ardemdike fa mannaik, nifayifana nre matuan radzela, maafluo pirene nazi, nizavata, anakrai lebe moris tia vuna na detsuta, nyasan zan guverne wanta izan, diyamisu kadzru, ni guverne manta diamisi, fi vrinaton miyarakam flou pireneena, tarien ni flou pireneena, armis tarien ni prime minister, nizavata, yera ni guverne mantam vouri, am ni prime minister, layan sunove conseil de gouvernement, diamana tante rak, ni tourmar kasi, ni tapaka tanem conseil de ministre, nizavata tanem conseil de gouvernement, tarien prime minister, diyan ni manna tante rak, ni tourmar kasi, nizavata, nizavata lalana, avyan nem conseil de ministre, tarien ni flou pireneena, anradzela, mazava lotazan, fam fan ray tante rak, ni conseil de ministre, tarien ni flou pireneena, sin conseil de gouvernement, tarien ni prime minister, anem conseil de ministre, lou, yomban fayifan flou pireneena, yomban ftarien, diyan volazan, tzara, ni artikel, la 55 ni constitution, wè, détermine, faritan ni flou pireneena, ariyem ni, conseil de ministre, mazava zani, fa zavata, guavana, le conseil de ministre, tarien flou pireneena, artsmism, namana mauristia, vunana, ministre zani, afaka yi, boulila, ka, tzana, te conseil de ministre, tarien ni flou pireneena, indindindindindindarate, fa volazan, nifay derut, namana mauristia, vunana, fa, mis fayifan arayi, guavana, anana ni conseil de ministre, tarien flou pireneena, an radzeliou, zan fa, fayifana, guavana, le conseil de ministre, zan, diatout, ni conseil de ministre, an mandinkien, vula, voulanda la narietra, wè, tnanem ni, parlement de transition, nila la narietra, zan, wè, tnanem parlement, cst, 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 diani conseil de ministre, an mandinkia, zelou e, saoun la, vula, voulanda la, alifasou, utapaa an parlementa, zay, lalana, retarete, zay, dia guavana, dia guavana, zay, lalana, wdeni, na om conseil de ministre, amyara, kamflou pireneena, zay, misi karaza, na lalana, telru, namana, mursia, vunana, guavana, etom tifireneena, voulouane, ni loa de finance, zay, zay, yets, ketom tifireneenti, ratzi, misi, lalana, mumbanif, tatanambula, panzakan, na loa de finance, yu loa de finance, dia, an em parlementa, nu na paakazi, fani, mamula, voulan, zan loa de finance, zan, nifatia, ni conseil de ministre, ka an fumba, wona, nou mette a juerteret, na wo, atrafa isi ministre, tse an atri, conseil de ministre, nefwa om zan, conseil de ministre, zan, no amula, voulan, nalana, itantana, nan, voulapanzakana, malagasi, ma zava be, faramise ministre, kam yertet, tse an atri, le conseil de ministre, nizava, ta guava, nan, indetom, fireneena, zan, nifatria, tsuatena, in, nan, nipetra, an eom, guvernement, faru, a omni, artikla, katravin, seti, katravin, douze, zay, re, seka, loa, de, financ, zay, we, an, re, ten, conseil de ministre, faru, voulan, zan, fay, dyroutfa, an au, fif, dyanan, a, sik, fif, dyanan, an, te, na, vayndun, rara, zot, tse, amita, zaw, ni, lalana, re, tram, chastyan, fif, dyanan, a, indrindra, fan, lalana, mchastyan, fif, dyanan, aflu, pire, nena, sin, fif, dyanan, na, sul, ma, vambawok, dia, awam, conseil de ministre, an, wam, mula, vlan, zan, lalana, re, zan, kara, kara, fif, dyanan, an, an, le, guvernement, atete, zamita, an, nem, conseil de ministre, tar, yen, flupire, nena, no, amula, vlan, zan, lalana, mumban, fif, dyanan, an, flupire, nena, sin, sun, bava, mok, zani, ka, in, nan, ma, ministra, zi, ar, an, winon, guvernement, iz, ra, wad, tse, an, atike, le, conseil de ministre, zay, tar, yen, flupire, nena, amula, vlan, zan, lalana, kast, yan, fif, dyanan, a, zan, har, a, kot, zay, nama, nam, mor, stya, vunen, dya, missi, vola, zani, artikla, 165, yom, la, lalampan, re, nana, we, awam, conseil de ministre, yankyu, nwa, an, den, an, ni, tekstar, ametra, nra, ten, republiya, fa, e, a, am, conseil de ministre, an, an, den, nyan, zay, karn, yankyu, tete, zamita, an, dira, van, guverne, monta, tete, zamita, diametra, kan, raf, ten, republiya, fa, fat, ra, am, conseil de ministre, an, an, amul, a, vlan, nis, ve, conseil, flanke, vtun, fampia, vanana, malagas, yule, conseil de réconciliation, ou, a, dzour, fan, moumba, moumba, zani, conseil de, flanke, vtun, fampia, vanana, malagas, zani, devola, zani, n'article, 168, an, lalampan, re, nan, an, 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 n'yala, lalana, d'ni, nom, conseil de ministre, n'amulav, lana, fametra, nan, zani, flanke, vtun, fampia, vanana, malagas, zani, guava, na, kuzanze, ou, deni, nom, conseil de ministre, is, ve, ministre, afa, kawet, re, nan, an, tutu, zani, na, flanke, vtun, fampia, vanana, zani, ou, deni, nan, im, conseil de ministre, di, an, zani, nan, nan, moris, si, avunane, de, tzout, ni, conseil de ministre, tarian, flopire, nena, zani, diamanan, an, re, guava, nam, zote, te, zamita, zau, nam, kask, yam, famulav, lana, tet, bula, panzakan, nam, kask, yam, famulav, lana, ni, lalana, re, carakaran, an, flopire, nes, ni, sul, ma, vambog, nam, kask, ni, lalana, re, ametra, an, ni, antropanzakan, an, republiya, fa, e, fat, nam, kask, yam, ptsuruna, zani, fam, pia, van, an, malagas, na, réconciliation, zani, an, im, conseil de ministre, an, na, peter, kan, lalampan, re, an, fai, de, routi, an, den, nan, zan, det, zani, di, kyan, zan, ra, la, mit, trom, guverne, man, tat, te, zam, di, tse, afaka, fa, na, iz, mit, trom, nat, ten, guverne, mat, di, man, at, kyan, conseil de, ministre, sin, conseil de, guverne, man, na, iz, t, conseil de, ministre, sin, conseil de, tous les acteurs politiques malgaches participrenant à cette feuille de route sont invités à participer de bonne foi au processus de transition. Ils s'engagent également à instaurer un climat de paix et de sécurité pour tous les malgaches et à éviter l'obstruction du processus de transition à maintenir une conduite constructive et patriotique pour faire avancer la transition. La transition soute-soute... Nyo, l'anano, sunyant, tifè, de route re'tti temiant, fa andrayan zara, bonfouan, la zanaz, am kitzpou zan... an atantere kam kitzpou, nifa, firsoun, tete, zanmit, nyan duka, fa ambouli, fiara moun, nam, mis fila, minan, wan, detaret, a risours e evitar obstruções e tem que não se sofrer de mentir e não querida do Consigênio de Ministros do Consigênio de Governo do Consigênio de Teherana do Consigênio do Consigênio de Teherana o Consigênio do Consigênio do Consigênio Diga, fãnê linhê lê nã nã ni Fzouten tete zamite Arts fanatatera anam kitzpou Zan feu de rute, zan N'article 24 arate Nã manam rústia vunan Dêmbou la mana mafian zéia Oui, i sourg Sabstenir d'inciter A la hen e mener Toute action destabilizatrice Fãn boulam rústia vunan N'article 43 Awam ni feu de rute Diga, mlaz Fãn Article 43 En cas de grave violation De cette feu de rute Les partenaires examineront la possibilité De prendre des sanctions Contre les auteurs de ces violations Qu'ils soient ou non Signatures de la présente feu de rute Ramissoul Mandik, iti feu de rute Diga, ou deni Nifan reisana Fala sa zina wazi Nananousni Nats nanousni Nifan de rute Ntenan Mazava zan Naman amuristia vunan Fatsimi xa azotau Ibulana Anudkudina nresaka Andirarana nmarna Mkaskyantete zamitas Nifan de rute Fana midtenau Manatateraka Nats midtenau Dets nanousni Atran emboloni Naman amuristia vunan Izai notizika azavayna Mazav Amni zau Ftoon aizona Manapira Uldera Sati mazava Nivola zan Foy de rute Nifidira na ou nati Gouvernemente Diga finiava na Anantateraka zanya Nizai wola zan Foy de rute Izaani Ari Refatafid Tau natin Lai Foy de rute Nua Diga Manantaterak Manake Zai wola zan Zani Foy de rute Zani Nifananan Lai Fumadiu Lai Bonfua Diga Zavadebe Wani Prime Minister Si wani Fulua Pirenen Amni Zai Andra Kitay Zai Fat Sanatik Kuriara Kinabara Ziketewe Itsufka O nati Gouvernemente Mba Anuntula Atau Enem Magro Itsufka O nati Gouvernemente Anuntula Atau Enem Vila Elizabeth Izai Zavachai Zai Nu Apanan Sarcho Niti Raratika Matunga Itsufka Itenue Naina Mitra Diga Manai Kifwa Anra Jol Lampu Pirenen Prime Ministra Andema To Berziki Ni Tanjon Zani Gouverneement Taizani Diga Zai Surita Na Onati Consej De Ministra Arni Consej De Gouverneement Diga Na Zai Anat Atira Kana Zai Zavachatapaka Onati Filan Kif Tum Nis Ma Zava Izan Na Muna Pier Zai Onete Polityka Zai Etika Polityka Zai Zavachat Tzutra Zain 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 Suav Zain Zain Sunyav Zain 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 Namana Pierre Older Zain 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 Boykot Na Consej De Ministra Pa Fani Kena Kusa Consej De Gouverneement Sati Tse Kena Dima Tuan Radjuela Fai Kena Dima Tuberzik Politika Faran Zain Ratsi Mitundra Luza Wan Firinen Zain Na Iza Manawazan Strategy Zain Manapia Older Nizavacha Faru Zai Et Siti Amniti At Tonti Manapia Older Dian Zavacha Tataka Izo Ratunga Djam Tudiratsir Kan Manapia Older Dio Chana Nau Bla Bla Nat Faren Ksus Nanu Ila Zakwazi Niam Nwe Iza Aitelu Dye Fam Familayeluk Iza Aitelu Dye Fam Fan Ritanan Iza Natamu Lai Sinema U Sikya Natam Zafu Ntene Natam Turatiraka Natam Turatiraka Meme Yuka Iken Manandaf We Yue Fana Nungana Indru Natam Turatiraka Mifap Telefon Nam Drabalo Aani Afrikatimu Zan Sinema Zan Napini Vavak Napini Fiat Ketse Sinira Marusha Karazan Bayila Zan Ambo Kama Lagaswe Iza 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 Tel Retu Diya Purfun Yam Narof Fakati Fami Trana Reconciliation Fami 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 Bwake Yana Krayan Zai Tim 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 Mre Fandra Yam Nai Tim Mre Saka Nai Tim Amel Yel Kami Fami Yel Kami Nai Tata Nai Sala Sala Rai Sina Temwene Vavak Malagas Nam Napini Woldera Ka Anapur Funa We Iza 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 Tata Sita Poo Iza 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 Tata Àquele momento aí, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa ou em casa ou em casa. Mas o tempo a ter que ir à casa naturais para a gente. Desde que a gente se atravia dizer que a gente viva com essa gente para o filho da Amarela do que o filho da Amarela do que faça. Como a gente poder do que é essa gente que queria ela queia não coisas eram. . O que é isso? Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Neste campo, o povo também fazido lhe sair de nós, o povo só nos yards, o povo não é, não é. Então, nós vamos lhe ver como essa espécie, e você não vai ver com a gente que está aqui. E nesse campo, eu vou ver as pessoas que estão aqui em dia. É que o povo está aqui no dia 10 de setembro, nos dias de 0,5 de setembro. Não há nada. , , , , , , Nifumba nitundrana de matu didiracirak Tintarene Tintivul Tintifumba fumba Fa nifumba nitundran Ratsurna Detena ala naka alaini Uvake tikiya manarak Nizavarate tikiya usulita Nanruan namana pera ulder Uresa tikiya mkazke na de matu Zafelberan vtuna manarak Fa uidira tikiya kele mkazke na de matu Didiracirak Zai rani marna Diya Sami nankalaan zai da wole Ni intelektuel Ni panopolitik Ni enfana diyan taonat Ni aremar Nizavarate tzma gaga malakas Mo te zow Riferera djerakeno de umbui 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 De tini sitchoun Tam ni tona katra pay trez Tam ni ftona ni petana de matu Didiracirak Ta wam ni u Twerana Ette te fana mbujena ar Fa tini syurla itzun nan antunas zati Neter trirofa reraka Tia asfantzaka nai tzun Tini syurla nai rayara nan antunas Tome zantorena Tia asfantzaka nai rayara nan Tia asfantzaka nai rayara nan Fa ajetini Refa ma itan le wulam tangurna Tia nifate o nausati Iundraile meteta we Sote bula asfantzaka nandraile Le zalati Tia itanom tangurungurna warin Rina nyo dawoli Tangurungurna warin Nyo dawoli Tia isew ya wakai kine mfaka tzari Tia isew sew Nade ulefa yida zawarawe Ulefa tzimandiam zeloni Nizabata fietzki atoni Sino zabata lazain Fwane watsay nafutsinwe Netu bula Asfantzaka nti Tia reo Le malagazi Jemun singe an tziki Manuka nanari matu Jilbirara arsatufu zainercerit tzikiwe Tanura manam maizyazi Onatani lai tanura Tukunyan rayini fantzaka nasati Manana yeftra vovokinandru Musa ringu tra Am nizabata fa Bubka Am nizabata fa Kaduka Tzi nlozan tzantru Nizabata tziki ambara zan Namana pira ulderam Tia tontri Tenwe Tuzatziki lai fa makafaka na umali Tzimi yuva Andri matu didira tziraka Namana pira ulder Namara tzikiya umaltetu Namana murusia vunena Faranyev tran malagazi Fa sif Tau natani pitanan masu natani Nenem matu didira tziraka Dia Nanana nafto na nandini Nasine tiritan Nandini tena luvu luan rindr Matua nyunga na inrutetu Nisianto Natina Natina Refan valka malagazmantul Manalana nau Artzi manala no fe Manalafu Faranyev Nifumbamayir Vag Tzvitanyam fumbamayir Vag se alguém quer pender a situação também, não se estivere. Se eu tentar fazer isso, Não é isso, mas se a gente vai fazer isso. Se a gente vai fazer isso, Antes dos anos, não é bom? Eu não consigo fazer isso, mas tem que fazer isso, não sei, não sei, mas a gente consegue fazer isso. Mas a gente não coloca isso, não se vê. Na nunca tamtau nasif suru arivu Na mana morrisia vuna Na nuva naitana Fatombo lale didiratsira Tamtau naru suru arivu Yan mbola didiratsira Taunas sif suru arivu Farefan jadna Teto tanraza nisi Mba nanrasana yanwe Tamtau nasif suru arivu Ful suru arivu Fe nuen Tatra nuen Fat si isto tenante naitamasu Ka metu miu vayan Tatra mui vayan Tatra nupanu gazeti Nifei uen Tz denante nisa nanrulota rateu muizi Katzdi aitana we Yan nante na even marna Fukani Manisian fanate nan marwe alowizi Udi Itzudran tete zamiti Itzudran lalan voka malagasu Anem katrem republik Anem fanangad nan katrem republik Rayamandre nlebe in Mende kiazis Flua pirenena nandita ntona marwa Ka Misi antena inaya Farefan jadna teni Vato nama namarusia vunana Andrematu didiracira Ka kanteni Nye tzke Dena num katanim fietzke Nifumbaf teni Ka txanim zaba tan tenen Naretaret Diyana pseu fa Tzvitanwe tzniu Vala yandrematu didiracira Favome Nye tzke Ulanakou Kounu Laitalou Zanwen Nye Efa izten Nnunla Zatamfton Andru Je suis le Problème De ce Pays Ulan Nwantifire Ninti Mitz Nten Nye Nye Nretra Fana Ndinten Nis Karifa Matzapa Fawulana Nwantifire Amtindrem Turakti Mba Fawulana Nwantifire Andam Mandara Itzudran Malagas Itzudran Tetezamit Itzudran Federud Zee Fike Nzot Tulzau Itzudran Wanandre Matu Andradzwe Larrate Fani Napalayelu Namanamarusia Vunana Dia Vome Wulana Bebe Kouwan Firenen Nisi Refant Niwula Navolone Fana Sikamal Dewe Mbula Laymanre Brebi Mampan Ria Dris Tzimis Miti Antu Ntuk Nyan Ova Na Sinem Atu Irene Azun Tenen Zet Tenen Ramana Kivtri Z Nyambara Zee Yvta Ti Nyambara Anzara Andri Etan Mandin Kiz Yvta As Ase Fatswere Famishulana Kray Tziet Tzik Andrem Atu Barack Obama Manana Problem Manana Solisyon Warus Sot Tzout Zou Nam Nya Rabule Nam Nyt Tzout Yen Ngu Tziet Tzik Andrem Atu Sarkozy Manana Va Ola Fa Alou Nyab Se Andrem Atu Barack Obama Andrem Atu Sarkozy Va Ola Yet Tzire Tzire Yelou Andrem Atu Barack Obama No Pompi Erie Washington Tzire Tzire Nalou Nam Mour Nje Vend Tzire Sarkozy Kalo Nyan Numbuan Fivritzik Manana Va Ola Zaa Sarkozy Kad Zau Asse Kom Nare Yen Ulu Ti Yer 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 Ti Lassanir Tzire Sarkozy 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 Kalo Na psa fa matanza ka ve Tovome ma psa fa usan tenen Dia eon matunga noe Tso trafutsen Mbula fa pandrina adisa Mbula timi uvande matu dideratira ka Fa mbula problem de seu peyi Fa veu Nivome saartras Mana iranakukuna ma namorisi avunanam Dia na psa we Never na fatungiz Demba aka yala sasat Yela tsinaitan tanrazan Kade tunra ne kiz Mba a mangan ni anem tweran Nantan ne vien A mangan fyanaka vien Ifap din din kya si vampira Bam namana Aitunga mbula yad fa ifana yani Mbula le fa ifana Matematese Are fan ta zunna ditan Ropultona sti miyam Ropultona Ar fudst tsinunya dalaniza Kurna nun fa ad suniza Fa nun fa ad sunsam reri Fa mbula yad yanzay fa ifana Zen na tungavan Mbula problem De se peyi Ndematu di diratsiraka Fa mbula myotran Nuzanna manamurisi avunana Dia lafnyana krefa atelo Ani san ni Kian skadznu la sasan Tam nan ndematu di diratsiraka Ndindra mutanim republiya Fa ruwe Diktateur rouge Diktateur Zadn Pana utsirifesu mandidi Ni marna mmba ni utsirifesu mandidi Diktateur Mmba nandematu di diratsirakiyo Dia tzut Metemisi Afakamlaza zavata nrieta fa Ni zavata nakreya nisa Natunga nzaeftenina nzaide tzut Andree matu di diratsirakatia Nahai di nahai Nanumka tanem fie naran tanem Nya maratunga volouen Dia premier is De la classe Dia tram volouen Nanumka douzem Zekamandra patungan terminal Premier de la classe Fonis Nanumka kankour Dira nam na e sekule Mboun marmaris Premier is Nanumfana dina nizi Dira nam nikol Naval de Brest Premier is Refanaton fana dina natao Dia deuxième is Fanta ray niz Fa stok nizia zan premier Refan vokam nikol Naval de Brest Nanumfana dina na tanem Nekol supereur De guerre Naval is De premier Nya santin ta zun Refan mboun nal tizi Detsimba wotan Ma sariettawe Chef de service Yano demis Directeur Yano Chef nou Directeur yano Demis De jene Chez Yano Mboun Na salam zani Fa nya santin ta zun Ndre batu di diratsirakatia Commandant tzambu Ni commandant tzambu Son commandant Avion Nwa sae to tani A tsunawe Seul metra A bord Apre dieu Izen Toupon Faifana Awarinan Layan Remantra Fa Zetens Mait Statira Zanwe La gula sa De Fa naitan Imfe Na rende Tarete Fa nya Sato Nrembula Seul metra A bord A bord A bord Abre dieu Nandit Taun Na mar Nu Na Nye Na Ndre batu Ratsirak Zani Avion Is Lasa Flop Pirenena Ndre Nropul Tona Maier Seul Metra Bord Abre dieu Nandit Ketawa Tzain Andrem Matu Didira Tzirek Zay Fa Izan Tena Maha Ndre Izan Tena Intelligent Man Tzain Ndre Nyev Tena Met Ndre Ar Tzmatuk Nizan Niziz Fa Nyevan At Luan Nid Kisan Ar Zay Tzfit Kisan Nizan Niz Nfe Vera Nyev Nuh Han Mar Nizay Nuna Tungaz Natsuna We Diktateur Satya Nyev Tz Nyev Nyev Tena Nyev Nuna Nyev Nya Satya Nen Nizya Fa Yzan Mahay Fa Nz Man Nza Fa Nz Intelligent Niz E aí não tem nada não tuc Turner ter tizanway I miss fetal lei sike nêrte red com maranto demaranto nizavata yita teni vato namana Moritzia vunan de tsimbula tunga mzayan endre batu ratiraga fambula ninu isi fã nin ninnam tranga de tizindishu fã nyaf fã indrindra indrindra mula minu endrematu dediratiraka fã izin maranta indrindra izin mana taina indrindra 4 mila nevtonizaniz Dikianza Leciv tona nierteretana Leciv tona niertena tau nieritao Leciv tona na makafakanan Dzerens, lafens, nisakan Nyambus, nyamban Nyavis, nyavanana Kanatunga nierteretana Naatunga niereta niervton Niertafawe Nanaptona nandini natsarizi Diafa kanandintenawe Detenawe za kwa intupunfa marina Tzzan marantandinde tombuntan Tz dungrna dor kanyul la retaret Mbamsaynayan kanyul la retaret Ande mbayenevton Maruyan fama takadavt Taurinansif tona nandini Sinandalinen Nandini sna makafakan Nizavatana vokanandematu Didira tzirka detsout Mbolaizayan superintelligent Mbolaizarirn marant Je ne regrette rien Tzmanen namze nato kwa Tzdiswa Tzimilam nistini nina Tzimis ma melko arate Faramishan melko aniafazan fatzago Arion manita trani Zavatana kraye amti wula Naitom tifire nintika Matunga tzike itene Namana morisya vuna nawe Ra problem dupeyi Ndini matu dirira tzire kata amsif tona las Vome probleme Bebe kouizyam zov tonzo Sati tzout Na yefan tenyaz Nipano politike malagas reet Tzimilam nian vs13 Ndini nete E aí 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 E aí